Gente, olha o novo integrante da família! Ai, que bonitinho! Eu quero! Ai, que bonitinho! Como que é o nome dele? Vamos escolher. Ele já tem nome? Eu acho que o nome dele tem que ser Alfredo. Não, ele não tem nome ainda. O pai que é bingo. Mas a mãe que é teu. Ah, eu acho que poderia ser Aderbardo. Credo, o Alfredo é melhor. Bonito! Ah, bonito o nome do nosso carro. Aderbardo? Não, pelo amor de Deus. Eu prefiro o Patrick, ó. Da Bob's Clonja. Ah, eu acho que ele não gostou desses nomes feios que vocês estão dando não. Gostou sim, ele até me puxou. Olha lá, você gostou de Aderbardo, não gostou? Nem Aderbardo. Ele não gostou não. Você gostou de Aderbardo? Acho que ele quer ir puxando. Ele não gostou de Aderbardo, ele gostou de... Rigby! Rigby, Rigby, Rigby. Mordecai. Ai, gente, esse nome tá muito feio. Ai, ele tem cara de Theo, né? Theo, vamos lá, Theo, que você não tá gostando de ficar assim. Não, Theo é bonito, mas acho que tinha que ser Alfredo. Eu gostei de Theo, pode ser. Olha, pai, ele não tem cara de Theo? Não. Tem cara de quê? Tem cara de cachorro, porque ele é um cachorro. Cachorro, o nome dele vai ser cachorro? Não, cachorro, cachorro. Theo, Theo é nome de gente, não é nome de cachorro? É... É Pingo. É Pingo. É o Pingo. Ai, Flávia, tá calor hoje, né? Vamos entrar na piscina? Não. Não, hoje ele não vai entrar não, que ele tá tossindo. A noite inteira eu não consigo dormir. Ah. É, deixa pra próxima, hein. Flávia. Ah, então vamos andar de bicicleta. Eu peguei a bike do meu pai, se você anda na minha. Nossa, faz muito tempo. Tá doido? Não vai não. A última vez que ele andou de bicicleta, ele caiu, torceu o pé. Eu tive que ficar fazendo tudo em casa sozinha. Não, vai. Sabe nem andar, tem rodinha. Não. Então ele não vai. Eu sei andar de bicicleta, amor. Não, Flávia, não me irrita não, que você não anda nem com as suas duas pernas, que é andar de bicicleta. Poxa, amor. Ah, então vamos tomar sorvete. Tá muito calor. Vou. Não, vai. Nossa, tem problema. Acabei de falar que ele tá tossindo a noite inteira, não deixei entrar na piscina, ele vai tomar sorvete. Ah, cara, mas você é chata, hein. Deixa ele tomar sorvete. Então dorme com ele, tossindo a noite toda. Ah, Flávia, então você não vai tomar não. Então vamos levar o hotel pra passear. Se eu fosse você, eu não ia não, viu? Por quê? Porque a última vez que eu levei um cachorro pra passear junto com o Flávio, veio um grandão assim pra cima da gente, e ao invés dele ficar comigo, ele saiu correndo, eu fiquei sozinha com o cachorro. Lógico, o cachorro ia me morder. Você não acha que ela manda muito na sua vida, não? Não, ele não acha. Você acha? Eu não acho nada, nada, nada. Vai. Que tonto. Quem tá de bicicleta? Ia tomar 30 rolas. Olha, Flávia, esse vídeo que legal. Uau. Eu posso saber quem é que foi que comeu todo o meu pudim de chocolate? E quem é que tomou minha coca? Que tava na geladeira? Ah, eu quero saber também. Ai, meu Deus do céu. Não fui eu. Ah, então, mãe, eu acho que sabe o que aconteceu? Um fantasma veio aqui pro sítio, abriu a geladeira e comeu o pudim com coca. Verdade. Ele se sentiu assim em casa, abriu a geladeira, porque não foi ninguém. Invisível. Invisível? Não foi você, Flávia. Não foi. Ou então a gente tá louca, a gente achou que tinha deixado o pudim com coca na geladeira, e não deixamos. Ou a gente é só não, boa. Vai saber, né? A gente acordou e comeu sozinha. E não sabe. É. Deixa eu chegar pra boca. E por que vocês vieram perguntar, então? Não, se vocês já sabem que foi o Gasparzinho que comeu isso, vocês nem sabem se tinha. Ô, Flávia, engraçado que eu tenho certeza que foi você, porque eu tenho fontes seguras que me falaram que foi você. Mas eu acho que ele tá achando que a gente é louca. É, tá sendo. Tá achando que eu sou louca? Ele tá, mas ele tá. Acho. Ah, você acha? Corre, Flávia. Mas você corre, Flávia. Que tonto. Será que eu acertei? Sei não. Nossa, socrinha. Nossa, se ela fez isso com ele, imagina se ela souber que você comeu a coca e que eu tomei o mousse. Tá tonto, menina. Eu comi o pudim e você tomou o refri. Não foi o que eu disse? Não. Ai, amor, nem acredito que você tá grávida. Gente, vocês me dão licença, mas eu vou no banheiro, tá? Rapidinho. E quem que você perguntou? Onde é que você vai? Ah, me dá ele aqui, vai. Também? O que você fez aqui? Você vai dar água com o cachorro? Vem, meu amor. Eu tô sentado. O Juan tem problema. Sabe nem descer. O Juan tem probleminha. Mas você vai falar do nosso filho, vai. Que nosso filho? Não tem sexo ainda. É baby. Ah, e qual será que vai ser a primeira palavra dele? Vai ser mingau. Papai. Não, mingau. Não, vai ser papai. Mingau, amor. Nossa, deixa ele falar mingau. Vai ser papai. Vai ser papai. Ele não vai falar nem mamãe, nem mingau, nem papai. Ele vai falar vovó. Seu mano de bojinha. O que? Ele vai falar lua. Nem você sabe. Vai falar lua. Vai falar lua. Que lua. Ele vai falar papai. Ô, soguinha. Soguinha, demora muito pra falar. Ai, eu não sei. Depende, né? Que nem tem criança que demora demais pra falar, pra andar. A Kaira mesmo andou com... Faltava uma semana. Pra ela fazer um aninho, ela andou. Quê? Eu andei com nove meses? Nove meses, amor? Uma semana antes de você fazer um ano, nove meses? Sim. Mas ele nasce de quanto tempo? De nove meses. Então, se ele faz nove meses, ele é perto de um aninho. É verdade. E eu que sou louco, né? Meu Deus, tomara que ele puxa a inteligência da avó. Tomara. Inteligência da avó, você parou na oitava série? Você parou na sexta? Não parei não, eu fui supletiva. Eu tô no primeiro, eu posso estudar com o Juan. Adeee! E eu que sou mais inteligente, eu traquei minha faculdade pra casar com você. E aí, Lolo, tá ansiosa pra voltar às aulas? Eu não tô ansiosa não. Já vai voltar, nem deu pra me curtir as férias. Ah, eu gostava quando eu voltava às aulas. Eu ficava ansiosa. Eu gostava. Eu não. Eu gostava. Antigamente eu gostava, né? Mas hoje em dia, eu tenho que ficar fazendo lição. O povo rouba tudo material. Pra que que eu vou? Pra você estudar em casa. É, faz sentido também, né? É, o Flávio ninguém roubava não, Lohani. Conta pra ela o que que você fazia. Lolo, era assim, ó. Toda vez que alguém pedia emprestado o material pra mim, tipo uma borracha. Eu dava a borracha, mas eu ficava aqui esperando eles terminarem de usar. Terminou de usar, já falava, me devolve a borracha. Ninguém usava. Meu, você era chata, hein? Eu não ia ser sua amiga não. Mas eu empresto tudo, meu. Chato. Chato é pouco. Por isso que você não tinha amigo e sua apelida era Dungo na escola, os pessoas ficavam te zoando. Ô cara, mas ele ainda é chato e gordo e era na escola? Chato. Chato é pouco. Você acredita que ele não deixa usar a roupa dele? Ah, não para de chato. Quantas eu vou usar essa jaqueta? Ah, vai ficar me fazendo bullying agora? Ah, você é muito individualista. Eu sou individualista? É, você é uma individualista sim. Vai, seu sambista. Seu eletricista. Motorista. Guitarrista. Petista. Bolsonarista. Baixista. Vai, seu tic-toc-quista. O que mais, Lohani? Seu dentista. Ah, gente, para com isso. Vai ficar fazendo bullying comigo? Vai, Dumbi. Meu organismo é grande. Ô Flávio, deixa eu te contar um negócio. Eu acho que você tem que se preparar, viu? Porque como a Kai tá grávida, ela vai começar a te pedir um monte de coisa. Ah, Rua, eu já tô preparado já. E outra, quem manda lá em casa sou eu, né? É lógico, ela não vai ficar pedindo nada não. Acho que ele tá de boa. Eu não sei não, hein? Quando os maridos veem que a mulher tá grávida, o cansaço já vem automaticamente. É, mas comigo vai ser diferente. Ela não vai pedir nada não, ela tá até de boa. Sorte sua, então, porque eu não conheço uma pessoa no mundo que não tenha sido feito de escravo pela mulher quando ela tá grávida. Meu pai foi? Por que você não vai ser? Mas comigo vai ser super diferente, você vai ver. Oi, irmão. O que vocês estão fazendo? Tô conversando aqui com a Alô. Ô, Vida, você quer um pouco de água pra mim, por favor? Claro, amor. Você quer gelada ou quer natural? Eu acho que as duas. Tá. Ó. É, eu acho que eu mudei de ideia. Eu quero bolo. Mas, poxa, amor, não tem bolo. Você quer que eu faça? Sim, meu bem, faz, por favor. Kai, se você quiser, eu faço. Não, eu tô com desejo e o meu desejo é que ele faça. Tá, amor, eu faço. Não foi isso que você falou que ia fazer? O que que eu falei? Não, não falei nada. Que estranho, alguma coisa tem, Kai. Alguma coisa que esses meninos estão aprontando, como eu não ia falar isso de nada? O pai falou alguma coisa. Ô, Juan, volta aqui! O quê? O que é que ele tava falando não sei aonde aí que você não quis falar? Que ele não deixou você terminar? Então, Kai, é que ele não falou que ia fazer as coisas assim que você pediu. Ele falou que ia fazer as coisas assim que você pediu. Ele falou que eu não falei nada. Poxa, sai fora, ô.